Entrei na rua dela Ela acertou o convite, a gente foi cair na forra Deis garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a voltar pro sino e chame ela pra sair Ela acertou o convite, a gente foi cair na forra Deis garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Puxa papá Vagabundo